Bom dia pessoal, mais um filme do Gramestra, desta vez montado numa bike. Como podem ver, está a chover torrencialmente, isto é um frio que até corta e estão ventos na casa dos 80 km hora. Isto não é para meninos, é para homens. Vamos lá? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Estamos na Mata da Machada, não sei se eu te dizer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL